Quer dançar? Quer dançar? Futicão, bate-se-cita! DJ X! Tira a camisa! Tira a camisa! Levante pro outro comércio a rodar! Tira a camisa! Tira a camisa! Tira a camisa! Levante pro outro comércio a rodar! Dois, dois, dois e põe emoção! Se viver agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado? Ela quer um tarinho gostoso, um tipo, dois toque e três cansado Sabe por que não leve ela pra casa? Por que nem de Deus? Eu quero essa mulher Caçadores tão na triste pra dizer como ela é Tira a camisa!